Tudo bem, pessoal? Aqui quem fala com vocês é o Guilherme Carvalhal e no vídeo de hoje nós vamos dar continuidade à nossa série comentando sobre revoltas populares que aconteceram entre 2010 e 2019. Então, deixa aí a sua clicada em curtir, se inscreva para acompanhar o nosso conteúdo. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre as revoltas populares que aconteceram em países da América Latina. Para a gente falar dessas manifestações na América Latina, primeiramente, a gente tem que compreender que elas se deram em países tanto sobre o espectro político de esquerda quanto sobre o espectro político de direita com relação aos governos em que essas manifestações ocorreram. Diferente dos outros países que a gente citou, as manifestações políticas da América Latina se deram mais no âmbito de políticas econômicas e sociais e também com relação a protestos contra a corrupção. Se a gente comparar com o que houve com a Rússia, com a China e na Primavera Árabe, a gente tem uma diferença bastante significativa, porque na América Latina a gente tem um modelo de democracia bem consolidado nos países, à exceção de Venezuela, Cuba e, em certa escala, na Nicarágua. Então, a gente não tem, nesses protestos, a reivindicação por pautas de liberdade e por direitos políticos igual ocorreram na Rússia, na China e na Primavera Árabe. Você não teve protestos, por exemplo, exigindo liberdades, liberdade de expressão, direito ao voto, direito de representação, nem nada disso. O foco na América Latina foi mais em políticas econômicas e sociais e também na questão da corrupção. Os protestos no Chile ocorreram contra a política econômica que veio sendo praticada no governo do Sebastião Pinheiro. Isso tem uma correlação com um panorama de aumento das desigualdades econômicas que faz com que a população acabe ficando mais incomodada. Uma pauta foi muito forte nesses protestos que foi com relação ao modelo de aposentadoria do país. Na época da ditadura do Pinochet, o Chile adotou o modelo de capitalização da aposentadoria, em que cada trabalhador cria o seu próprio fundo de poupança que será a aposentadoria dele. E quando começaram a ser pagas essas aposentadorias, o valor foi baixo. E isso fez com que o país precisasse rever esse modelo de aposentadoria. Então, uma das principais pautas econômicas foi com relação ao modelo previdenciário do país junto a outras questões econômicas. Houve uma dura repressão por parte das tropas do governo contra os manifestantes. Foi um clima bastante tenso que se teve pelas ruas do Chile. Porém, isso não afetou a estabilidade do Pinheira e ele continua no poder até hoje. Outro caso foram os protestos que ocorreram no Equador. Aqui o caso foi por causa da política do Lenin Moreno, presidente do Equador, que queria acabar com o subsídio sobre produtos, em especial sobre combustível. E essa decisão por parte do governo gerou uma forte revolta e começaram a chegar muitos manifestantes na cidade de Iquita, que acabaram, inclusive, ocupando as áreas de entrada e saída da capital, o que fez com que o presidente tivesse que transferir o seu governo para Guayaquil. Ou seja, você teve a população ocupando a capital a ponto do governo precisar ir para um outro lugar para funcionar. Apesar dessa forte onda de repressões, o governo do Lenin Moreno continuou. Não houve queda do presidente, não houve uma repercussão política maior do que isso. Já na Bolívia, os protestos ocorreram em 2019 após as eleições do país e ocorreram alegando uma forte corrupção no processo eleitoral e queriam ou uma nova eleição ou então que o Evo Morales saísse do governo, que já estava no poder na Bolívia há 15 anos. Acabou que o Evo Morales acabou renunciando, pediu asilo político no México e a política Reanine Áñez se autodeclarou presidente e acabou sendo aclamada. Ela não é uma presidente que ganhou no voto, foi uma espécie de tapa-buraco que assumiu o governo da Bolívia. Ou seja, nesse caso a gente teve manifestações que resultaram no rompimento da ordem democrática. Apesar de que da Bolívia o Evo Morales teve muitas práticas semelhantes à Venezuela para concentrar poder, mas nesse caso não se pode chegar e dizer que deixou de existir a democracia igual aconteceu na Venezuela. Então no caso da Bolívia ocorreu sim um rompimento da ordem política que estava no país. Um outro caso que foi muito importante foi da Nicarágua. A Nicarágua entrou numa escalada de autoritarismo político muito semelhante à Venezuela. Uma liderança, que ela não chega ao poder por armas, recebe por votos e aos poucos ela consegue acumulando, acumulando, acumulando poder até o ponto que você não pode mais dizer que haja uma democracia no país. No caso o presidente é o Daniel Ortega. Em 2018, por causa de medidas econômicas que o Daniel Ortega estava tomando, começou a haver uma série de manifestações na Nicarágua. E aqui existe um elemento grave que foi o excesso de brutalidade por parte das tropas governamentais. As estimativas são de que nesses protestos na Nicarágua resultaram num saldo de mais de 300 pessoas mortas. Então foi um levante popular que teve um grau mais sangrento. Muitas vidas humanas foram perdidas nesse processo. Nesses casos, a gente teve por toda a América Latina diversos outros protestos que não chegaram a graus tão elevados quanto esses. A gente teve protestos na Argentina. E a Argentina é um país onde o protesto parece que faz parte da normalidade. Há algumas décadas já que os argentinos irem para a rua protestar contra o governo. É algo bastante corriqueiro. Então você tem na Argentina um modelo, principalmente um modelo econômico, que acaba gerando uma satisfação popular e acaba fazendo com que as pessoas vão para as ruas com certa frequência. A gente teve também na Virenzuela muitos protestos de rua nessa escalada de autoritarismo que começou com o Hugo Chávez e hoje está com o Maduro. E a gente teve, por volta de 2014, 2015, muitos protestos de rua acontecendo. Porém, são casos também que não conseguiram, assim como na Argentina, você não teve um rompimento de ordem, você não teve manifestações que causaram algum tipo de desordem ou inclusive prejuízo para o governo. O outro caso também foi no Peru. No Peru, o motivo das manifestações são muito mais ligadas a questões de corrupção. Correu no Peru uma série de acusações de corrupção. Você tem dois presidentes do Peru presos. Teve o caso do Alan Garcia, que é um ex-presidente do Peru e antes de ser preso ele cometeu o suicídio. E você acaba tendo, por parte da população peruana, protestos que vão justamente criticar essa corrupção que é tão nítida no país. Já no Brasil, a gente começou, como todo mundo sabe, começou uma série de protestos em 2013. E esses protestos geraram uma bola de neve que levaram à derrubada do governo Dilma. Então, no caso do Brasil, a gente tem uma situação em que os protestos de rua acabaram levando a uma crise política que derrubou um governo. E junto a essas manifestações, essa crise política acabou ocorrendo uma polarização muito forte do país. Uma polarização essa que permanece até os tempos de hoje como uma consequência desses protestos que começaram em 2013. Então, pessoal, isso é tudo por hoje. Espero que vocês tenham gostado e até o nosso próximo encontro.